E aí galera, porta concurseiro na área, simulado de português 15, sempre lembrando que agora você pode comprar os nossos PDFs de forma avulsa, aqueles que você tem interesse, é só entrar em contato pelo zap, agora se você quiser receber todos os PDFs até o final do ano, você pode pagar um valor único e você recebe todos os PDFs que entrarem no canal, é só você pedir através do WhatsApp e aí você, ao assinar, você recebe os PDFs que já estão no canal e os PDFs novos que vão entrar até dezembro, é uma assinatura que contempla até o mês de dezembro, tá ok? Vamos lá? Vamos lá, primeira, olha a questão, vamos lá, teremos, que é o futuro do presente, teremos amigos quando nós ficarmos ricos, agora olha só, teríamos, que é o futuro do pretérito, nós teríamos amigos se nós ficássemos ricos, se ficássemos teríamos, já deu para ver que é essa, matei, tínhamos amigos quando nós éramos ricos, tivemos amigos quando nós fomos ricos, e temos presente amigos enquanto somos ricos, letra E, bem interessante, né? Agora uma questão de crase, as questões apresentadas às alunas, ou seja, as questões apresentadas aos alunas, só eliminei essa, ó, temos três na briga, do terceiro ano, eram semelhantes às questões que enviamos, ó, tá vendo, uma palavra escondida aqui, só pode ter crase no antes do que, quando houver uma palavra escondida, então, ó, as questões apresentadas às alunas do terceiro ano, eram semelhantes às questões que enviamos à secretária. Ah, então se fosse, se fossem os exercícios, os exercícios apresentados aos alunos do terceiro ano, eram semelhantes aos exercícios que enviamos à secretária, então a segunda tem que ter crase, semelhantes aos exercícios, então eliminei essa agora. Agora a última, eram semelhantes aos exercícios que enviamos à secretária, aqui não é secretária, desculpa, é a secretaria, que enviamos ao colégio, então aqui nós temos que ter crase, porque se eu botar colégio, enviamos ao colégio, ao diretor, pode ser, então a resposta aqui é bola, tá? Vamos lá, coloque certo ou errado quanto à concordância, são muito estudiosos os alunos e às alunas desta escola, ou seja, os alunos e às alunas desta escola são muito estudiosos, tá certo? O diretor avisou aos professores que meia classe, metade da classe, foi mal na prova porque os alunos estavam meio tensos, ou seja, estavam um pouco tensos, tá certo? Depois de muito trabalhar no Japão, ela possuía bastante recursos, não, ela possuía bastantes recursos, ela possuía muitos recursos, aqui estava errado. O abrandamento econômico não comporta nenhuma consequência política, faz-se concessões ao capitalismo para evitar que o povo cubano morra de fome, não é faz-se, é fazem-se concessões, concessões são feitas, aqui estava errado, esse C é partícula passivadora, vai concordar com o sujeito, que é concessões, tá? Aqui não tem como ter erro, né? Porque a maioria dos funcionários não aceitou, tá certo? Porque está concordando com a maioria. Ah, e se fosse a maioria dos funcionários não aceitaram? Também estaria certo, porque eu estaria concordando com os funcionários. A maioria, grande parte, né? Isso aí já é manjado. Agora aqui, ó. Somos nós que destrói a natureza. Está errado. Quando você tem o quê? Você tem que concordar com quem está antes. Somos nós que destruímos a natureza. Nós destruímos. Está errado. Agora, quando você tem o quem, você tem duas possibilidades. Pode concordar com quem. Quem reclamou do trânsito não foram os cidadãos. Ou não foram os cidadãos quem reclamaram do trânsito. Pode concordar com o antecedente também. O quem concorda com quem ou com o antecedente. O que concorda só com o antecedente. Beleza? Vamos lá. Quantos adjuntos adnominais há um trecho abaixo? Os primeiros raios de sol é o sujeito. Raios é o núcleo do sujeito. Então, primeiros. Numerar o lado substantivo é ADN. Artigo também é ADN. Os primeiros raios de sol, os primeiros raios solares. Isso aqui é locução adjetiva e ADN. Mostraram as belas praias de Pernambuco. Isso tudo é objeto direto. Mostraram o quê? Isso tudo é objeto direto. Mostraram praias. Praias é o núcleo, que é o substantivo. Belas é ADN. Uais é ADN. E praias de Pernambuco. Ou seja, praias pernambucanas. Pernambuco não é o nome das praias. Então, isso aqui também é locução adjetiva e ADN. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letra C. 6 adjuntos adnominais. Colocação pronominal. Embora todos me ouvissem. Por que me ouvissem? Porque o todos é pronome indefinido. Pronome indefinido atrai. Alguém os conduziu. Alguém é pronome indefinido. Pronome indefinido atrai. Para que o som não se dispersasse. O não é adverbo, adverbo atrai. Fácil, né? Anda, Luzia. Pega o pandeiro e vem para o carnaval. Ele falou que todas elas estão o quê? Bom, estão no imperativo. Porque aqui está formando ordem e pedido. Anda, pega o pandeiro e vem para o carnaval. Só que aí, eu tenho que saber se é terceira ou segunda. Aí, o que eu faço? Vou fazer o presente do indicativo do andar. Eu ando, tu andas. Tiro o S, vai ficar o quê? Anda tu. Então, aqui, é anda tu. Que é a segunda pessoa do singular. Que é o tu. Se você fizer o pegar, eu pego. Tu pegas. Tiro o S, pega tu. Pega tu, pandeiro. Eu venho. Tu vens. Eu venho, tu vens. Tiro o S, a única coisa que você vai ter que fazer é a adaptação para M. Vai ficar vem tu. É vem tu, vem a você. Então, aqui, está todo mundo escondido tu. Que é a segunda pessoa do singular. Ok? Olha só. A cidade onde moro é pequena. A cidade é pequena. Eu moro onde? Na cidade. Esse onde é um pronome relativo. Poderia ser a cidade em que moro. Então, se eu tenho um pronome relativo, eu tenho automaticamente uma oração subordinada adjetiva. Que, no caso, é restritiva porque não tem a presença das vírgulas. Também era fácil. Pelas normas de concordância rígida, a alternativa em que se faz necessária é a flexão de número. Parece que eles mesmos, eles decidiram mesmo. Eles decidiram realmente da viagem. Nossos pais ficaram todo contentes. Ele falou que se faz necessária. Elas ficaram meio constrangidas. Está certo. Aqui é necessário. Aqui eu não posso dizer que eles não são nenhum santinhos. Eles não são nenhuns. O plural de nenhum é nenhuns. Aqui tinha que ser no plural. O cenário alternativo é que a palavra destacada esteja escrita corretamente. Ou seja, é ortografia. Aqui está errado. Faixina. Aqui também está errado. Recalchutado. Pneu recalchutado. Recalchutar. Recalchutado. Berinjela é o certo. Berinjela é com J. Pesquisar é com S. Pesquisar. Beleza? Vamos lá. Pronome oblíquo átomo está colocado incorretamente. Bom, aqui o guarda é substantivo. Substantivo não exerce poder de atração. Então o guarda chamou-nos. Está certo. O guarda nos chamou. Também está certo. Que Deus nos livre de todo mal. Está certo. Próculos obrigatórios nas orações optativas. Que são aquelas que exprimem desejo. Deus nos livre. Deus te abençoe. Etc. Ninguém nos convencerá. Ninguém atrai. Ninguém é pronome indefinido. Então o erro tem que ser AD. Vamos descobrir qual é. O vizinho cumprimentou o casal. Não é se retirando. É retirando-se imediatamente. Porque começou a segunda oração. Não vai poder iniciar com o pronome. Quanto a ortografia. Estão corretas. Bom. Analisar é com S. Avisar é com S. Já matei. Paralisar é com S. Pesquisar também é com S. Tudo com S. Letra D. A oração subordinada destacada está incorretamente classificada. Queremos garantias disso. Garantias disso. Substantivo. Seria completiva nominal. Fiquem quietos, vírgula, pois precisamos trabalhar, descansar. Não é adverbial. Essa aqui é uma oração coordenada, sindética e explicativa. Você pode pensar assim. Ah, eu pensei que fosse adverbial causal. Mas não é. Porque quando ele fala fiquem quietos, aqui está no imperativo. O imperativo chama a explicativa. Então aqui é incorreto. Corria um vento, um vento lhe esfriava os pés. Pronome relativo. Oração subordinada adjetiva, restritiva. Necessito disso. Se eu necessito disso, oração subordinada substantiva. Seria uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Tá? Beleza. Vamos lá. Essa é muito boa. Ele está falando de períodos. Em tudo na vida é razoável isso. Isso é razoável. É uma oração subordinada substantiva. Porque trocou por isso. E seria subjetiva. Porque o isso faz papel do sujeito. É razoável isso. Isso é razoável. Tá? Aqui seria a oração principal. Vamos lá. Período é composto por coordenação? Falso. O período é simples, portanto coordenado? Falso. Esse período é composto. O período é composto com presença de oração adjetiva? Falso. O período é composto com presença de oração subordinada substantiva? Verdadeiro. Então a resposta aqui era bola. Falso, 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 verdadeiro. Sentimos muito dó. Dó é masculino. Muito dó daquela sentinela. É a sentinela. Pois não chegou a tempo para o estouro do champanhe. É o champanhe e o champanhe. Então a resposta era C. Tá? É o champanhe masculino. O champanhe também masculino. Tá? Olha que questão maneirinha. Leia. Não leia. Considerando a norma curta, assinale a alternativa com a sequência de pronomes que substituem devida e respectivamente as palavras destacadas. Ana era a moça mais bela do povoado. Carlos considerava Ana perfeita. Considerava quem? Ana. Isso aqui é um AD. Perfeita seria P. Perfeita seria P.O. Tá ok. Mas se Ana é o AD, porque quem não considera, considera alguém, tinha que ser considerava. Não pode ser ele. Muito menos ela. E como estivesse apaixonado, elegeu Ana a mulher de sua vida. Elegeu quem? Ana. Ou seja, elegeu-a. Isso aqui é o AD de novo. Então é A e A. Quem elege, elege alguém? A e A. Maneirinha, né? CFT 2010. Só está correta. Bom, aqui já está. É. Esteja. Ele passeava. Não tem esse I aí. Tá errado. Quando eles trouxerem, tá certo. Se mantermos, não. É se mantivermos. Se mantivermos as disposições. Os deputados se entretinham. É de entreter. Vem do ter. Eles se entretinham com esses discursos. Mais uma do CFT 2010. Ele quer saber. Tem um destacado de adverbo de tempo. Rapidamente é modo. Possivelmente é dúvida. Brevemente é tempo. E facilmente é modo. Beleza. Vamos lá. Agora aqui. Em qual das frases uso incorreto de uma palavra parônima? Brasília se prepara para receber o eminente cientista. Tá certo. O excelente cientista. O aluno foi punido por infligir. Não. Ele foi punido por infringir. Transgredir as regras de boa conduta escolar. Então, o uso incorreto está na 2. Vamos ver o resto. Deputado envolvido em escândalos terá seu mandato caçado. Certo. Mandato caçado. Mandado é ordem judicial. Caçado é sem efeito. Vultosa quantia. Ou seja, enorme quantia de grande vulto. Também está certo. Leia o trecho a seguir. Felicidade é reencontrarmos em nós. Mas é reencontrarmos o quê? A capacidade. Quem encontra ou reencontra? Encontra ou reencontra. Alguma coisa ou alguém. Isso é um objeto direto. Beleza? Vamos lá. 20. Em todas as orações, o termo destacado está classificado corretamente entre parênteses. É certo. Vamos lá. Devemos preservar os valores tradicionais da família. Vírgula. Célula da sociedade. É um aposto. Está certo. Aposto da família. Explicando que é célula da sociedade. Participação crítica. Ó cidadãos. Isso aqui é vocativo. Está certo. A vida. Ó meu amado. É uma dádiva divina. Isso aqui não é aposto. Isso aqui é vocativo. Ó meu amado. Essa questão é boba. Então, aqui já está o erro. E a última. Luciana vírgula. Que traje são esses? Ó Luciana. Vocativo. Certo? Considerando a norma culta, marca a alternativa em que o verbo chamar tem sua regência incorreta. O chefe chamou-lhe no escritório? Não, não, não. O chefe chamou-o. Quem chama, chama alguém. Aqui é no sentido de convocar. Então, essa aqui já está errada. A mãe chamou a filha para fazer a estraveste doméstica. Está certo. Está chamando alguém. Elas chamavam o professor de o grande mestre. Isso aqui chamava o professor que é o AD e de grande mestre é PO. Está certo. As pessoas chamavam-no de maluco. O, D e PO. Também está certo. Vamos lá. Em qualas alternativas ocorre um erro quanto ao emprego das palavras em destaque? Vamos lá. O cumprimento de sua saia, não. É o cumprimento. Cumprimento é de cumprimentar alguém. Aí já está errado. Isso. Acabou. Começou a suar frio. Transpirar. Está certo. Minha descrição. Qualidade de ser discreto. Está certo. Muitos emigrantes brasileiros deixam o nosso país diariamente junto ao Japão. Está certo. Eles são emigrantes brasileiros porque eles estão saindo daqui e indo lá para o Japão. Agora, os japoneses que aqui vivem são imigrantes. Japoneses, italianos, coreanos. Eles são imigrantes para nós. É para gravar o índio intruso. Com todo respeito aos imigrantes. É só para gravar. Beleza. Vamos lá. Leia. Não leia. Quanto aos complementos verbais que aparecem no texto, não se pode afirmar que. Ou seja, que é errado. Carlos declarou ao delegado ter visto uma excelente carruagem, uma elegante carruagem. Isso aqui é um pronome relativo. Tu vai retomar uma elegante carruagem. Dois imponentes cavalos levavam uma elegante carruagem. Dois imponentes cavalos é o sujeito. Dois imponentes cavalos é objeto direto. Não. Está errado. Isso aqui já está errado. Ele não é objeto direto. Ele é sujeito. Vamos ver. O pronome relativo que retoma o termo uma elegante carruagem. Está certo. Uma elegante carruagem é o objeto direto. Declarou ao delegado ter visto o quê? Uma elegante carruagem. Objeto direto. Ao delegado é objeto indireto. Declarou a quem? Ao delegado. Sim. Objeto indireto. Ivone andava depressa. Depressa é modo. Então, se aqui é um adjunto adverbial de modo, andava só pode ser verbo intransitivo. Aí eu fui lá, botei intransitivo. Parecia preocupada. Aparência de estado. Verbo de ligação. E não respondia às minhas perguntas. Não respondia a quê? Às minhas perguntas. Isso aqui é o aí, tá? Não é o ad, não. Até porque está com crase. É transitivo indireto aqui. Toma cuidado, hein? Letra b. Essa é muito boa. Ó, as matrículas acham-se abertas. Ou seja, as matrículas estão abertas. Isso aqui é vl mais ps. Isso aqui é predicado nominal, tá? Agora aqui, o aluno acha-se um gênio. Ou seja, o aluno considera-se um gênio. Ele considera ele mesmo um gênio. Isso aqui é o ad e essa aqui é po. Achar igual a considerar chama po. Aqui no caso ele está achando ele mesmo. Mas o aluno acha João um gênio. Ele considera João um gênio. O-d-p-o. E se tem po, é p-v-n. Predicado verbo nominal. E essa também é muito boa. Ela adotou o od por filho. P-o. Ela adotou como filho. Verbo nominal. Porque se tem po, é p-v-n. Bem interessante esse exemplo. É um exemplo extraído do Cegala. Adotou por filho. Muito boa. Olha, aqui nós temos uns relacionamentos que também foram retirados do Cegala. Muito bacanas. Muito mesmo. É aquela coisa que se cair na prova você vai falar, graças a Deus que eu assisti antes. Porque olha só. Artigo indefinido. O pronome indefinido. O numeral cardinal. O um. Como é que você procede? Não sobrou um só real. Aqui você consegue contar. Um real, dois reais, três reais. Esse é o numeral. Ok? Agora aqui. O que um faz, todos aprovam. Você pode trocar esse um por alguém. O que alguém faz, todos aprovam. Quando você consegue trocar por alguém é porque é um pronome indefinido. E aqui, lutou como um herói luta. O um está ao lado do substantivo. Um herói. Então aqui eu tenho o artigo indefinido. Tem que seguir essa linha de raciocínio para você ganhar essa questão caso ela apareça na prova. Agora aqui. Outro relacione. Aqui é a morfologia do quanto. A classificação da palavra quanto. Bom, vamos lá. Aqui eu acho que é um dos mais importantes. Tenho tudo o quanto quero. Quando o quanto está precedido de tudo, todas ou todas, tudo o quanto, todos quantos, todas quantas, é porque aqui é pronome indefinido e aqui é pronome relativo. Eu estou até falando que esse é um novo parzinho de jarra. Vai ter uma folha de classificação de pronomes. Aí a gente vai trabalhar isso com mais efetividade. Mas esse aqui é um pronome relativo mesmo. Então aqui é o um. Agora aqui. Quanto ouro existe ali? Ou seja, muito ouro existe ali. Ali existe muito ouro. É um pronome indefinido. Aí só se falar eu botei adverbio de intensidade. Não pode. Porque adverbio não trabalha para substantivo. Ouro é substantivo. Adverbio não trabalha para substantivo. E essa é a mais interessante. Porque você tem que falar assim sabes quanto te amo. Você tem que pensar no que a gente costuma dizer para quem a gente gosta naturalmente. Eu te amo muito. É a intensidade com que eu te amo. Então aqui é adverbio de intensidade. Beleza? Muito maneiro é essa. Vamos lá. Agora aqui. Relacione aqui referente à conjunção cima. Conjunção subordinativas. Muito boa essa. Esse é um exemplo clássico. Lá do Cigala. Se o via derrubado, rosto no pó, nem por isso respeitava menos. Esse C aqui, ele está dizendo que é embora o vice derrubado. É concessiva. 3. Aí aqui. Se não chegar atrasado, poderíamos ir juntos. Ou seja, caso não chegue atrasado. Condicional. 1. Não sei isso. Se eu não sei isso, conjunção subordinativa integrante. 4. E aqui é o C que troca por Jaque. Já que não tinha competência para o cargo, não poderia ter aceitado a proposta. Ser igual a Jaque. É causal. Muito boa. Vou procurar passar mais nesse estilo. Mas esses exemplos aí estão bem legais. Agora aqui uma de Crase. Crase com regência, né? A alpinista ninguém desobedecia. Aqui está fora de ordem. Porque o sujeito aqui é o ninguém, mané. Ninguém desobedecia a alpinista. Ninguém desobedecia ao alpinista. Todos escalavam a passos firmes. A passos firmes, sem craze. A passos firmes. Então eu já matei. É bola. Pois aquilo era o sonho ao qual aspiravam. Eles aspiravam ao sonho. Aspiravam a quê? Ao sonho. Letra B de bola. Vamos lá. Só lembrando que esses são 60, tá? Há erro de concordância nominal em Estavam atrasados a irmã e o irmão. A irmã e o irmão estavam atrasados. Tá certo. A loja venderá carros e moto usadas. Tá errado. Porque carros é masculino. Se fosse moto usada, usada concordaria só com a moto. Ou se fosse usados, concordaria com os dois. Mas aqui o usadas não bate. Porque carros é masculino. Que tal eu? Comprou mamões e mangas, mangas maduras. Tá referindo mangas, mangas maduras. As listas seguiam anexas. Listas anexas. Tá certo. Vamos lá. Essa aqui foi uma questão do CFS que até hoje eu não consigo entender muito bem, né? Porque a primeira já matou. Porque olha só. Pontinho, pontinho. Diziam as moças em uníssono. Em uníssono. Em único som. Aqui é obrigadas. Porque são várias moças agradecidas. Já matei. Agradecidas. Diziam as moças. Aí aqui. Se ele botou são, só pode ser são vergonhosos, a fome e o desprezo. A fome e o desprezo são vergonhosos. E aqui eu tenho que dizer que é necessário paciência. Porque não tem um determinante. Ah, se fosse a paciência. A paciência é necessária. Então a resposta aqui era A desde a primeira, né? Ah, então existe muito obrigadas? Muito agradecidas? Sim, existe. Erro quanto a concordância verbal e ou nominal. Faz anos, fazer indicando o tempo passado, que procuramos descobrir a razão de tamanha preocupação com o futuro. Tá certo. É preciso que se busque um novo. Haja vista um mercado que passou a existir. Ó, haja vista sempre certo. Haja visto sempre errado. Em meio a uma crise, ela mesma, ela própria, conseguiu reunir o esforço para superar esse momento. Tá certo. Os céticos discordam, mas podem haver sonhos passíveis de relação. Sempre que botar o haver, o auxiliar, não vai para o plural. E não foi. Então o erro está na E. O que está errado na E? É o trata-se de. Ó, não se trata de respostas. Não se trata. É o trata-se de. Esse se é pis. Se é pis, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Tá. Ou então se ele botasse. Trata-se de. Respostas para questionamentos de difíceis soluções. Tá. Agora vamos lá. Crase antes do que? Primeiro. Sou favorável a que o absolvam. Não bota crase. Sou favorável a isso. Sou favorável a isso. Sempre que esse que for conjunção integrante, que trocou por isso, não pode botar crase antes da conjunção integrante não. Tá. Beleza. Agora olha só a diferença. Sua camisa é igual à camisa que comprei ontem. Ou seja, seu sapato é igual ao sapato que comprei ontem. Aqui eu já vou botar crase. Eu só posso botar crase no antes do que quando houver a palavra escondida. Tá. A mesma coisa é que essa palavra escondida aparece antes do que e antes do de. Porque olha só. Aquela camisa é idêntica à camisa de meu pai. Se fosse sapato. Aquele sapato é idêntico ao sapato de meu pai. Tá vendo? Coube a palavra escondida. Lembrando que essa palavra escondida apareceu antes. Agora aqui já não vai acontecer isso. A camisa a que me refiro é linda. Ó. A camisa é linda. Eu me refiro à camisa. Tá vendo? Quando eu faço essa voltinha. Esse aqui é pronome relativo. Beleza. Mas quando eu faço essa voltinha. O A não bota crase. Até porque a palavra escondida não tem como aparecer aí. Se eu colocasse a camisa aqui ia ficar como se fosse um gago. A camisa a camisa. Eu ia repetir duas vezes a camisa sem sentido. Sem nexo. Tá? Assinar é a opção em que deve ocorrer o acento grave. Índice da crase. É que deve ocorrer. Depois de lido o contrato seria assinado. Dali a uma semana. Tempo futuro não bota crase. A no singular palavra seguinte plural. Não bota crase. As assinaturas do contrato iam sendo feitas uma a uma. Não bota crase. Palavra repetida. A parceria seria concretizada a qualquer momento. Nunca vai botar crase antes do A qualquer. É pronome indefinido. Então aqui tinha que ter crase. Porque quando ele falou A uma hora da tarde. Eu posso dizer ao meio dia. Então aqui era o erro. Sempre que for hora e trocar por A ao meio dia. Você bota crase. Inclusive no A zero hora. Tipo ele saiu a zero hora. Ele saiu ao meio dia. Bota crase. Mais uma de crase. O sedentarismo está entre os principais fatores de risco. Que ameaçam a saúde. Ameaçam o organismo. Quem ameaça ameaça alguém. Ou ameaça alguma coisa. Não bota crase. Então tchau para você. Tchau para você. Tchau para você. Aqui na segunda não bota escandalosamente. Porque praticar é verbo. Não bota crase antes de verbo. Então seguimos no cruza. Exercícios sem orientação profissional. Ou visando resultado a qualquer custo. Normalmente levam a sobrecarga de peso. Se fosse aumento. Levam a quê? Levam ao aumento. Levam ao desgaste. Tem que ter crase nessa última. Muito maneira essa. Levam a sobrecarga. Levam ao desgaste. Desgaste. Essa é melhor ainda. Assinar é a alternativa em que uma preposição acidentalmente é advérbio. Essa preposição acidentalmente funciona como advérbio. A resposta é D, mané. O direto é o que interessa. Por quê? Porque terminou a festa à meia-noite e as visitas saíram logo após. Esse após é com sentido de depois. Elas saíram logo depois. Isso é uma situação bem particular. O após está acidentalmente funcionando como advérbio. O após é uma preposição. Filmava-se cigarro, após cigarro. É uma preposição. Chegamos até um porto. Remando contra. Preposição. Escapa-se sob um arco de triunfo erguido sobre a ponte. Agora aqui o após igual a depois funciona acidentalmente como um advérbio. Tá ok? E aqui é bem legal. Estou côncio. Estou côncio. Estou consciente. Estou côncio. Olha aqui. Que palavra maneira para cair na prova você já ter visto. Côncio é a mesma coisa. Estou consciente disso. Aí tu vai falar. Vai chamar a completiva nominal. Vai. Oração subordinada, substantiva, completiva e nominal. Dequetais pri. Privilégios. É pri. Privilégios. Beleza. Deveriam ser extintos. Com X. Ou seja, letra A. Então cuidado com côncio. Tá ok? Vamos lá. 41. Assistir a um concerto de balé. Concerto com C, né? Concerto de balé. Daqui a pouco vão dizer... Daqui a pouco. Tempo futuro, né? Tempo futuro é a seco. Daqui a pouco vão dizer que há vida em Marte. Que existe vida em Marte. As sessões da Câmara aparecem em programas de humor. As sessões. Sessões são reuniões. As reuniões. Beleza. Já deu pra matar, né? É essa. E há dias que não falam com Paulo. Há dias que não falam com Paulo. Esse aqui é um expletivo ou partícula de alça, né? Há dias que não falam com Paulo. É o verbo indicando o tempo passado, né? Ou seja, a linha PAD. Beleza. Vamos lá. Qual das alternativas abaixo não tem verbo de ligação? Bom, o sol estava muito quente. É estado. VL mais PS. Beleza. Nossa amizade continua firme. VL mais PS. Continuidade de estado. Suas palavras pareciam sinceras. VL mais PS. Tudo predicado nominal, né? E aparência de estado. Ele andava triste. Ou seja, se ele andava triste, não é que ele esteja andando. Ele andava triste é o estado dele ultimamente. Esse andava aqui, ó, é o mesmo que estava triste. VL mais PS. Agora, aqui não é verbo de ligação. Porque se ele andava rapidamente, o andava é verbo intransitivo. Porque rapidamente é advérbio de modo. Sempre que o verbo acompanhar o advérbio exclusivamente, é porque ele é um verbo intransitivo. Aqui seria predicado verbal. Porque não tem PS nem PO, tá? Há erro no uso das vírgulas em... Os primeiros obstáculos, apesar de tudo, foram superados. Tá certo. Apesar de tudo, é um adjunto adverbial de concessão. Tá intercalado. Beleza. Ele pertence à classe dominante. Mas não partilha de sua ideologia. A vírgula tá abrindo a oração coordenada sintética adversativa. Escrever programas para computadores, vírgula, é uma atividade complexa. Aqui tá errado. Porque escrever programas para computadores é o sujeito. Eu não posso separar o sujeito predicado com vírgula. Marquei. Vamos lá. O Nabomber, vírgula, terrorista perigoso, sabe utilizar-se bem dos progressos tecnológicos. Tá certo. O terrorista perigoso é um aposto. Os operários combatiam a revolução industrial, vírgula, embora ela já estivesse vitoriosa. Já estivesse vitoriosa, né? Tá certo. Essa vírgula aqui é facultativa, porque aqui é uma oração subordinada. Se tiver a oração principal e a oração subordinada adverbial, no caso aqui é concessiva, né? Essa vírgula é facultativa. Com ela ou sem ela estaria correto. Beleza. Agora se eu jogo pra frente, embora ela já estivesse vitoriosa, os operários combatiam a revolução industrial. Aí a vírgula seria obrigatória, porque oração subordinada é anteposta principal. Tá? Olha que questãozinha boba. Diga ao povo isso. Diga ao povo isso. E é diga você. Porque aqui é uma ordem ou pedido. Tá. Diga ao povo isso. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Porque o ao povo é o aí. Diga o quê? Isso. Diga você isso. Período simples? Não. Porque tem dois verbos. Composto por coordenação? Não. Composto por subordinação? Sim. Porque ele só tem a oração principal e a oração subordinada. Composto por subordinação. Não posso falar que é composto por coordenação e subordinação, não é? Ele quer a incorreta. Concordência correta. Sou eu que pago? Eu pago. Sou eu quem pago? Eu pago. Concordar com antecedente sempre pode. Agora, o que não pode concordar com o que. Quando tem o que, é só o antecedente. Aqui está errado, descaradamente errado. Porque não dá para falar eu paga. E nem que paga. Agora, aqui dá. Quem paga sou eu. Aqui está certo. Lembre-se, quando tem o que, é só o antecedente. Quando tem o quem, pode concordar com o antecedente ou com o próprio quem. Já foi falado, inclusive, hoje. Há erro de concordância verbal em grande parte dos jovens desaprovou. Está certo. Grande parte desaprovou. Ainda poderia ser grande parte dos jovens desaprovaram. Fui eu que joguei o jornal para que ele o pegasse. Eu joguei o antecedente. Está certo. Choviam reclamações. Reclamações choviam. Está certo. Ficaremos os alunos e eu à espera do sinal combinado. Está certo. Ficaremos os alunos e eu, ou seja, os alunos e eu somos nós. Nós ficaremos à espera do sinal combinado. Aqui tem que estar errado. Vamos ver o erro. Embora ninguém notasse, haviam vários erros na tradução. Não. É havia. Verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. Ah, se fosse eu existir. Aí tu vai botar existiam. Vários erros existiam. Mas o haver no sentido de existir não pode ir para o plural, tá? Agora vamos lá. Nós. Nós. Nós é pronome pessoal oblíquo. Átono. Cheio de si. Minte e si. Tônicos. Não vá sem mim. Tônico. Ela tirou-se ao mar. Átono. Ata. Minte e si são oblíquos tônicos. Ó, essa também é boa. É aquela história de este e esse. Caramba, pô. Pontinho, pontinho é o plano. Descobrir o segredo do cofre. O que você tem que botar aqui? Este. A setinha do este. Quando você fala este é o plano, é porque você ainda vai dizer o plano. Aí você vai jogar para frente. É o este. Tá vendo? E agora, a Terra agir em torno do Sol. Esse movimento, aí tem aquele macete do esse, que aí bota em letra maiúscula para saber que o S vindo para trás. Porque ele já disse o movimento antes. Então, aqui é este e esse, ó. Letra A. Maneira esse tipo de questão. Agora aqui, ó. Há erro quanto à regência nominal. Atencioso pode ser atencioso com ou para com. Ansioso pode ser para depor. Tá certo? Vazio é só de. E hábil é em. Hábil é em. Aqui tá o erro. Regência nominal. Tem uma folhinha de regência nominal no canal, né? O vídeo. Muito bom. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Deus, vírgula, que é o criador do mundo, é infinitamente bom. Isso aqui não é substantiva. Substantiva é quando troca por isso. Aqui já é falso. Aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Porque o que é pronome relativo? Tal era sua alegria que. Consecutiva. Tal que, tanto que, tamanho que. A tocha que foi carregada pelos atletas emocionou as nações. Esse cara não é pronome relativo? Não tá retomando a tocha? A tocha foi carregada pelos atletas. É adjetiva restritiva sim, senhor. Tá certo? Porque não tem vírgulas. Falso, verdadeiro e verdadeiro. B. Vamos lá. Aqueles que vêm, com acento circunflexo, do interior. Olha só essa questão, hein? Aqueles que vêm, com acento circunflexo, eles vêm do verbo ver, a cidade, como um mundo, como um mundo. E esse que tá retomando um mundo. Aí tu vai ter que dizer o quê? Um mundo convém a eles. Mas convém com acento agudo, mané. Porque vai concordar com o mundo. Um mundo convém a eles. Isso aqui é o aí. Um mundo convém a eles. A resposta é B, hein? Essa é muito boa. Pode ser que muita gente se equivoque aqui pra concordar com o lhes, que tá no plural. Vai querer botar essa. Cuidado, hein? Olha aqui, ó. Cuidado. A correspondência está correta, exceto em, ou seja, é errada. Fez, pretérito perfeito. Tá certo. Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Quis, pretérito imperfeito do indicativo. Não. Quis é pretérito perfeito. Eu quis, tu fizeste, ele quis. Aqui tá errado. Veio. Eu vim, tu vieste, ele veio. Pretérito perfeito. Eu sou, presente do indicativo. Eu fui, pretérito perfeito. Tudo certo. Quis é pretérito perfeito, mano. Não se admitirão atitudes. Não se admitirão atitudes. Não é não se admitirá, porque atitudes tá no plural. É não se admitirão atitudes. Que se caracterizem. Porque o que atrai? Que se caracterizem como uma forma de crítica ao trabalho do grupo. Que se caracterizem. O que atrai? Delta. O adjetivo que qualifica o substantivo é explicativo em. Como é que a gente tem que proceder aqui? Aqui a gente tem que saber que o adjetivo pode ser restritivo ou explicativo. Dia chuvoso. Aí você tem que pensar. Nem todo dia é chuvoso. Então esse adjetivo, chuvoso, é restritivo. Água morna. Aí tu fala, nem toda água é morna. Essa água é morna, outras não. É restrito a essa água. Existem águas que não são mornas. Nem toda lua é cheia. Tem a lua cheia, a lua minguante. Então aqui também é restritivo. Tá? Depois. Moça bonita. Aí tu fala, nem toda moça é bonita. Restritivo. Porque existem as moças feias, né? Agora, todo fogo é quente. Quente, no caso aqui, fogo quente, tá explicando. Ó, o fogo é quente. Todo fogo é quente. Esse é um adjetivo explicativo, tá? Beleza, vamos lá. O filme é impróprio para menores. Ó, impróprio para CN. Que impróprio é adjetivo? CN. Impróprio para menores. CN. Passada a tempestade, recolheu as velas. Ou seja, logo que a tempestade passou, assim que a tempestade passou, é temporal. Mas é adverbial temporal reduzida de participio. Passada é participio, mas é temporal. Temporal reduzida de participio. Ok? A palavra está acentuada incorretamente. Corrói tá certo. Decibé está certo. Ressonância tá certo. Jiboia não. Só vai ter acento no oi, no ei, quando tá no final. Ó, corrói. Constrói. Jiboia. Jiboia. Jóia. Na paroxítona não vai levar o acento não, tá? Esse acento aqui tá errado do jiboia. É aqui que tá voando. Beleza. Agora vamos lá. Leia, não leia. No texto acima há quatro locuções adverbiais. Assinar a alternativa que expressa correta e respectivamente as circunstâncias que essas locuções expressam. A bela moça estava na rodoviária. É o lugar. Num dia claro de verão. Tempo. Já matei. Encostada em uma grade. Lugar. Vestia uma saia azul e blusa branca. E tinha no pescoço. É o lugar onde ela tinha a gargantilha preta. Segurava um livro velho e amarelado. Era uma figura misteriosa. Mas já marquei. E a última tela. Graças a Deus. Ele quer que o verbo está na voz passiva. Voz passiva. Bom, se você marcou letra D, você acertou. Porque os fios telegráficos foram inventados para a propagação do exagero por alguém. Ao auxiliar mais participo, o agente da passiva imaginário aqui. Essa é a voz passiva analítica. Aqui ativa. Eu senti um bafo quente. Quanto a justiça, eles obedecerão. Como praticar a ação de obedecer. Ela jamais me desagravou. Ela jamais me desagravou. Ela praticou a ação. Também era ativa. E essa aqui eu achei muito bacana. Eu vou até procurar mais questões com esse teor. Porque ele falou que é o termo acessório da oração. Tem um acessório. Pode ser o aposto. Pode ser o vocativo. Pode ser o ADN. Pode ser o adjunto adverbial. Termos acessórios. Aí se você sabe que o ADN, por exemplo, é o termo acessório, tu já marcou A. Por quê? Porque a borboleta pousou-me na testa. Ou seja, a borboleta pousou na minha testa. Ela pousou na minha testa. Pronome oblíquo, ideia de posse, é adjunto adnominal. E o adjunto adnominal é um termo acessório. Adjunto adnominal é um termo acessório. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Outros vídeos virão, se Deus quiser. E é isso. Um forte abraço e até a próxima. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso.